Ela viu que não viu mais a mensagem No meu bloco cê fica de plazer A chafada no belly é mama six Minha bica na mão dela é um joystick Meu mano tô no foco do coldin A minha chopper no bolso não cabe Na cena cê sabe que é OG Você entende que é foda com a no mim Ela viu que não viu mais a mensagem No meu bloco cê fica de plazer A chafada no belly é mama six Minha bica na mão dela é um joystick Meu mano tô no foco do coldin A minha chopper no bolso não cabe Na cena cê sabe que é OG Você entende que é foda com a no mim Essa cúca tá branca igual 10 de gente Sob o balão na rua os amigos tem Sei que tem um swag e me munga bem Sei que cê mexe um frio tipo igual me tinha Tô no fluxo meu mano de surf game Eles tentam competir com a minha game Você sabe que tem que ter respeito Dois glock na porra da minha Benz Hoje foi dois tudo Fuma um beck, fuma sai no escuro O meu mano quase três não muda Só chamar você sabe que é bull Bicho contando meu cash na Benz Deixa minha conta bancária no pente Já tô chapado com a porra do lean Mais de 10 mil foi só na novete Ela viu que não viu mais a mensagem No meu bloco só fica de pesad isso Essa farda no belly é mama six Minha bica na mão dela é um joystick Meu mano, tô no foco do coldin A minha chopper no bolso não cabe Na cena cê sabe que é OG Você entende que é foda com a no mim Ela viu que não viu mais a mensagem No meu bloco já fica de pesad isso Essa farda no belly é mama six Minha bica no Material é um joystick Meu mano tô no foco do coldin A minha chopper no bolso não cabe Não é nem cena, cê sabe que é OG Você entende que a fada é com o meu nome Tchau, tchau